A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, durante reunião do dia 8 de dezembro, admitiu um projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalchini. O PL 93 de 2021 cria o programa Usuário Ativo, que incentiva a participação de motoristas a fornecer informações sobre as condições às rodovias estaduais. A matéria agora avança para o plenário. Houve também um projeto do deputado Maurício Scudillac, que prevê gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal aos guardas municipais catarinenses. A matéria não avançou, pois para entender melhor o projeto, a relatora, a deputada Luciane Carminati, pediu diligência, ou seja, uma consulta à Secretaria de Estado de Infraestrutura. Por fim, a comissão aprovou também um requerimento extra-pauta do deputado Ivan Natos, que solicita uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, juntamente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Bancada Federal Catarinense, a fim de entender os cortes da União para as BRs 470 e 163. Cerca de 40 milhões de reais teriam suprimidos do orçamento da União para a manutenção da ampliação das nossas rodovias federais. E nós precisamos saber de verdade o que aconteceu. Por isso, a apresentação desse requerimento, quero agradecer os deputados que aprovaram. E nós vamos chamar aqui a Frente Parlamentar Catarinense, nós vamos chamar o Ministério da Infraestrutura, para que eles nos expliquem o porquê do corte e como vão fazer para recompor esse corte orçamentário no próximo ano. Além das duas rodovias citadas no requerimento, a comissão aprovou também, a pedido do presidente, o deputado João Amin, a inclusão das BRs 280, 282 e 285, na solicitação de explicações orçamentárias. E aí